Pessoal, olha que notícia interessante sobre o Criativo do Fortnite. O Ian Zitz fez um tweet aqui sobre isso e basicamente ele falou que tem um rumor. De acordo com uma fonte anônima, o Criativo 2.0 está planejado para ser lançado na metade da próxima temporada. Capítulo 3, temporada 5, óbvio. Lá para dezembro, cara. Então faltam tipo dois meses ali, um pouquinho mais que isso, para a gente receber o Criativo 2.0. Ele também afirmou ao Fortnite BR Intel que a Epic Games tem trabalhado para lançar o quanto antes. Então essa fonte anônima aí passou algumas informações sobre o Criativo do Fortnite e é o que a galera aposta para o Fortnite no futuro. Vocês já devem ter visto o Roblox, por exemplo, que o jogo só se mantém vivo pelas criações da comunidade. Onde eles têm liberdade para fazer o que quiser, cara. E o Fortnite está indo para esse lado também. Se você é um cara que já enjoou do Battle Royale, provavelmente vai curtir sim jogar algum mapa aleatório do Criativo. Vamos usar de exemplo aqui um cara que gosta de jogar Rocket League, por exemplo, cara. Agora, na última atualização, recebemos o Octane no jogo, que é um veículo de lá. E ele funciona idêntico ao Rocket League. Temos a movimentação aqui bem fluida, bem rápida. Temos o impulso, o salto também e as manobras do Rocket League, pessoal. Saca só. Hoje eu vou mostrar para vocês tudo que a gente tem sobre esse Octane até agora também. De mapas, de habilidades da rapaziada. E, é claro, mostrar como o Criativo do Fortnite está atualmente, nessa temporada 4. Além, claro, do veículo que a gente recebeu aqui, o Octane, a gente também recebeu esses impulsos, cara. A gente passa em cima e ganha mais impulso para dar mais turbo ainda. Ah, um detalhe interessante, caso vocês não tenham percebido, pessoal. Com o Octane, a gente consegue escalar paredes. É uma coisa que a gente não tinha em veículos ainda no Fortnite. Deixa eu fazer um teste aqui. Será que tem algum limite que a gente possa escalar, pessoal? Vamos até o máximo do jogo aqui. Ó, vamos fazer um testezinho aqui. Deixa eu escalar aqui, beleza? Mano, não. Ele vai sem freio. Tá, ele está dando uns tremeliques agora, na verdade. Ok, se eu usar o Tume, ele para de tremer. Nossa, mano. Ele fica travado aqui em cima, inclusive. Que isso? Tem cola nos pneus, mano. Da hora. Dá para fazer muita manobra com isso. Mano, eu acabei de pensar numa coisa. Esse veículo que tem, a gente não consegue ver o interior dele. E se eu colocar em primeira pessoa? Será que a gente consegue ver se tem alguma coisa dentro? Para colocar em primeira pessoa, pessoal, a gente precisa dessa galeria aqui, ó. Do tubarão. Agora a gente pega esse ele ponto aqui, ele porto, na verdade. Vamos girar ele no máximo e colocar ele no tamanho máximo agora. Show de bola. Tem que ver se ainda está funcionando isso também. Não sei se a Epic já corrigiu. Ok. Ah, não. Ainda fiquei em primeira pessoa. Beleza. Agora a gente só precisa copiar ele e vir colando vários. Um do ladinho do outro aqui, cara. Vamos lá. Tá, vamos lá. Hora da verdade. Clã entra aqui. Ó, meu. O que que é isso? Meu pé tá pra... Mano. Eu acho que a Epic esqueceu de fazer o interior da hora aqui pro Octane, rapaziada. Como assim, velho? O que que é isso, mano? Olha como o meu personagem fica aqui dentro. O que é isso, cara? Inclusive, ela tá numa posição meio estranha. Tipo assim, ela meio que tá... Como que eu vou explicar pra vocês, pessoal? Tá meio esquisito, cara. Eu não quero nem ver do outro lado. Vambora. Além disso, rapaziada, a gente também recebeu aqui as galerias, né? Do Rocket League, cara. Aqui a gente já tem essas galerias já. Isso aqui, na verdade, já tá há um tempo no Fortnite. Mas a gente tem vários e vários objetos do próprio Rocket League, clã. Isso que é da hora. Por quê? O Rocket League agora é da Epic Games. Então, a Epic consegue colocar essas coisas dentro do Fortnite. Sem nenhum problema de direito autoral, por exemplo. Olha, temos isso aqui. O ponto é, mano. O próprio Fortnite pode trazer muitos jogadores pro jogo que não gostam tanto assim dele. Mas que gostam de Rocket League. Agora, imagina o que eles poderiam fazer com outros dispositivos, outros jogos. Fazendo a galera se apaixonar ainda mais por esse joguinho. Essa temporada, a gente recebeu aqui a galeria de quicantes e também o criador de armas corpo a corpo. A galeria de quicantes é literalmente todos esses objetos que são quicáveis, né? Que a gente já tem no mapa. Como os pneus, o próprio quicante. E a gente pode personalizar agora com essa nova atualização. Colocando, por exemplo, aqui, sei lá, mil cara de força. Vamos lá. Olha isso, mano. Da hora essas modificações. Show. E o criador de armas corpo a corpo, caso vocês não tenham visto ainda, basicamente permite a gente criar uma arma corpo a corpo. Como uma espada. E aqui a gente pode botar o Pedro na loja. E ainda por cima mudar o dano que ela causa. Várias coisas desse tipo. A galera tá se empolgando com essas coisas de Rocket League. E é só o começo. Eu vou mostrar alguns mapas aqui pra vocês verem como já fizeram até mesmo o modo do Rocket League no Fortnite. Ó, pra vocês que querem aprender um pouco sobre o Octane, jogar com ele. Um cara fez até um mapa, né? Tutorial de Octane do Rocket League, cara. Onde a gente encontra todas as funções dele aqui. Ó, ele usou bastante aqui as galerias do Rocket League, como eu falei pra vocês. Parece até que é um mapa patrocinado pro Rocket League, cara. Até umas dicas aqui. Olha isso, mano. Ficou muito legal. Ele utilizou os carrinhos aqui de uma forma muito insana pra mostrar isso. A gente consegue pegar o carrinho e iniciar o tutorial. Se tiver com mais gente, inicia com mais pessoas também. Bem, temos tudo aqui, ó. Freio de mão, que é o... O control, na verdade, né? Eu tô acostumado a apertar o espaço, mas temos o freio de mão. Show. Temos o pulo. Mano, ele colocou todas as dicas. E aqui, esquivar pra direita, esquivar pra esquerda. Como faz isso mesmo, gente? Eu não lembro agora. Ah, tá. Lembrei. É só dar um salto e apertar pro lado que você quer pular. Beleza. O cara tá me ensinando com o próprio tutorial dele. Aqui a gente consegue descer. Tá jogando muito. Pedrão tá perdendo até no tutorial. E aqui a gente tem como brincar, cara. Ó, tem uma rampinha aqui pra gente saltar. Ai, meu Deus, gente. Ó, finalizei o tutorial, ganhei 2000 de XP ainda por cima. Da hora. Ó, isso aqui é pra mostrar que isso tem um efeito na gente. Joga a gente longe. Então a gente tem que pegar aqui no momento certo. Ok, entramos. Tá. Vai devagarzinho pra conseguir ficar preso na parede. Nossa, olha esse impulso. Muito bom, cara. Depois que você tiver aprendido já como jogar com o Octane, você pode entrar nesse mapa, rapaziada. Rocket Ring. Eu sabia que a galera ia explorar essa função do Octane, cara. Que é basicamente você poder voar infinitamente dessa forma aqui. Colocando pro turbo dele nunca acabar. Saca só, depois que você já tiver pego as habilidades básicas aqui desse veículo, você pode vir pra essa corrida, digamos assim, que é basicamente voando, rapaziada. Mano, eu penso tanto de gente que o Fortnite vai trazer pro jogo que gosta de Rocket League. Às vezes nem gostava mais de Fortnite ou nunca se interessou. Mas agora, sabendo que temos até os veículos de Rocket League aqui, pode ser que essa galera se interesse bastante. Esse cara também usou bastante das galerias aqui do Rocket League. E aqui embaixo é da hora. Saca só, pessoal. Temos esse checkpoint aqui. Na verdade, era ali na frente. Que droga. Essa estrutura aqui que a gente tem que dar um pulo. E agora sim, não! O bom desse mapa aqui é que a gente pode trapacear, né, rapaziada? Como eu já peguei aqueles checkpoints ali sem querer, eu posso só pular todos eles e vir direto pra cá. E sim! A única coisa que tá faltando aqui, talvez, é um XP pra cada checkpoint que a gente pegar. Porque como são bem difíceis, daria bastante XP. E é claro, tivemos um mapa do próprio Rocket League no Fortnite, feito por um brasileiro que é o Ninja, cara. O cara cria mapas de forma muito bem. Quando o jogo começa aqui nesse mapa, a gente já pode escolher a nossa equipe, rapaziada. Eu vou aqui na equipe 1 mesmo. Como eu tô gravando muito tarde da noite pra postar só amanhã, não tem ninguém aqui nessa hora que eu tô jogando, cara. Mas eu tenho certeza que quando você entrar aí vai ter uma galera. Pessoal, não esquece de chamar seus amigos pra testar esse mapa aqui. Tá muito legal. Temos os turbos aqui. Eu só acho uma coisa que o Ninja deveria fazer nesse mapa, cara. Colocar um mapa maior. Talvez aqui fique legal pra jogar 1v1 ou 2v2 no máximo. Mas, tipo assim, ó. Só encosto na bola aqui, ela já vai quase lá no gol, pessoal. Só dê um toquezinho. Claro que tem que ser esperto pra atirar. Mas com um mapa maior, daria tempo de você correr pra atirar a bola. Aqui a gente consegue andar na parede igual no próprio Rocket League. Fazer as manobras. E eu tenho certeza que a galera vai até confundir isso aqui com o Rocket League, cara. É realmente muito parecido. E eu sou horrível nisso aqui, gente. Mano, se você curtiu esse vídeo, já deixa um likezão pra fortalecer. Se inscreve no canal pra ajudar. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. E falow!